Asteróide próximo à Terra pode ser fragmento da Lua. O asteroide Kamualewa, descoberto em 2016, e próximo à Terra é considerado um quase satélite que pode ter se originado a partir de uma colisão entre um meteorito e a Lua. Ele possui semelhanças físicas com a Lua, como o brilho devido à presença de silicatos, e é quase satélite mais próximo e estável em relação à Terra. Diferente de outros objetos em órbita da Terra, o Kamualewa persiste em sua órbita por séculos, alternando entre movimentos quase satélite e de ferradura. Acredita-se que o asteroide possa ter sido um fragmento de detritos de um impacto de meteorito na superfície lunar, e simulações computacionais suportam essa possibilidade. Confirmar essa origem seria uma descoberta importante e poderia fornecer informações intrigantes sobre o passado lunar. Meu nome é Ana Garcia, sejam todos bem-vindos ao canal Abençoado Descobrindo. Que este canal seja a fonte de despertamento para a sua vida e que o Senhor te conceda sabedoria. E espero que este espaço se torne uma fonte inspiradora de despertamento para suas vidas. Meus irmãos, o tempo do Senhor é chegado. Devemos nos firmar, porque tudo que vem acontecendo ultimamente nos leva a uma única certeza. A volta do Senhor Jesus. Asteróide próximo à Terra pode ser fragmento da Lua. O asteroide é considerado um quase satélite, possivelmente originado de uma colisão entre algum meteorito e a Lua. Embora a Lua seja o maior objeto em órbita da Terra, Há um pequeno número de asteroides que também realizam essa órbita, pelo menos temporariamente. Sendo denominados quase satélites. Um desses objetos é o Kamualewa. Um asteroide próximo à Terra descoberto em 2016, que pode ser um pedaço da própria Lua. Uma das principais semelhanças é o brilho semelhante ao nosso satélite, devido à presença de silicatos. Além disso, ele é o quase satélite mais próximo e estável. Um estudo disponível no ArcSiv analisou a órbita do asteroide e traçou possibilidades para sua formação. No Sistema Solar, existem objetos que não seguem uma órbita heliocêntrica e podem compartilhar órbitas com planetas mais massivos. Esses objetos são classificados em três tipos principais. Troianos, satélites, quase satélites, retógrados e ferraduras. Atualmente, a Terra possui 21 objetos corbitais. Sendo dois troianos, 13 em movimento de ferradura e seis quase satélites. Incluindo o Kamualewa. No entanto, este asteroide é diferente dos outros cinco devido ao tempo que persiste nessa órbita. Geralmente, os objetos em órbita da Terra permanecem nesse estado por apenas algumas décadas. Mas o Kamualewa mantém essa órbita há séculos, alternando entre o movimento quase satélite e o de ferradura. E continuará assim por séculos. Considerando sua órbita semelhante à da Terra e suas características físicas parecidas com as da superfície lunar, especula-se que ele possa ter se originado como um fragmento de detritos de um impacto de meteorito na superfície lunar. Para testar essa possibilidade, os pesquisadores utilizaram simulações computacionais para reproduzir a colisão de um asteroide com a Lua e os detritos que poderiam ser gerados. Na maioria das simulações, as partículas deixam a influência gravitacional da Terra e passam a orbitar o Sol. No entanto, um pequeno número de corpos não segue órbitas heliocêntricas e assume trajetórias semelhantes à do Kamualewa. A característica comum entre esses objetos simulados é que eles possuem uma velocidade de lançamento no espaço ligeiramente superior à velocidade de escape da Lua, que é de 2,4 quilômetros por segundo. Confirmar se o asteroide é realmente um pedaço da Lua seria uma descoberta significativa e poderia abrir possibilidades intrigantes sobre o passado lunar. Algumas missões, como a New Moon Explorer da NASA e a Tianwen-2 da China, planejam visitar o quase-satélite. As amostras coletadas por essas missões podem revelar a origem do Kamualewa. Vamos ficar atentos, povo do Senhor, porque mais coisas ainda virão acontecer. Devemos ficar atentos aos sinais. Por mais que eles procurem respostas para a criação de nosso universo, nós sabemos que a única resposta está na Palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida e até breve.